Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Picário e esse é o Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Nessa edição de número 52, nós vamos discutir com vocês hoje duas eleições. Uma eleição ocorrida na Colômbia e a eleição para presidente, ocorrida na Colômbia, e a eleição para Assembleia Nacional, que se passou na França. Ambas as eleições ocorreram no último domingo, dia 19 e um ponto que a gente identifica como sendo um ponto comum nessas duas eleições, que é justamente o avanço da esquerda. Avanços distintos, avanços marcados pela peculiaridade de cada eleição, de cada país, mas sem dúvida houve um avanço, no caso colombiano da esquerda, com a vitória do Gustavo Petro, com seu pacto histórico. Pela primeira vez a esquerda vai governar a Colômbia e, assim como houve um avanço, no caso da eleição francesa, representada pelo avanço da nova União Popular, organizada em torno do Mélenchon, reunindo a França em submissa, comunistas, socialistas, ecologistas, que teve um avanço importante também na eleição francesa. Então, é esse avanço da esquerda, na França e na Colômbia, que nós vamos conversar hoje com vocês. Para isso, estamos aqui com a nossa mesa tradicional, professores Luiz Carlos Delorme Prado, Eduardo Costa Pinto, Eduardo Bastian e Numa Mazat. Então, essa vai ser a nossa mesa que nós vamos desenvolver essa conversa sobre esse avanço da esquerda, até que ponto foi um avanço, onde foi um avanço, e também os grandes desafios, tanto da esquerda francesa, quanto da esquerda colombiana. Além, evidentemente, das duas eleições, outro fato super importante que aconteceu no domingo, dia 19, foi a virada épica do Botafogo em cima do Internacional, e por isso estou hoje aqui com a minha camisa tradicional do Botafogo, para lembrar mais desse evento histórico ao Vileiro. Bom, feitas as apresentações, lembrando que vocês podem encontrar esse programa no nosso podcast do canal do IE, que é canal IE-UFRJ. Então, nesse podcast, nesse podcast você encontra todos os programas do canal do Instituto de Economia, inclusive esse. Bom, para começar, Pradinho, a esquerda, pela primeira vez, chega ao governo na Colômbia. Diferente de países como o Brasil, o Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Venezuela, Equador, a Colômbia nunca teve um governo progressista, um governo progressista de esquerda. Essa vai ser a primeira vez que você vai ter um governo na Colômbia, né? Representado pelo Gustavo Petro, por seu pacto histórico. Enfrentou no segundo turno o Rodolfo Hernandes, um outro, se você quiser, outsider. E, sem dúvida, um fato marcante não só é a vitória da esquerda, mas também a derrota dos partidos tradicionais colombianos. Principalmente uma grande derrota por uma figura que é importante na Colômbia, que é o Álvaro Uribe, né? Que foi derrotado nessa eleição, mas também já tinha sido derrotado nas eleições para o Congresso colombiano que tinha ocorrido em março. Pois bem, essa questão representada pelo Gustavo Petro, eu gostaria que você falasse, então, um pouco sobre a eleição colombiana. Começamos com você, Pradir. Vai fundo. Tudo bem, vamos lá. Para começar, eu acho que, para nós, brasileiros, a Colômbia tem algumas coisas que são razoavelmente parecidas com o Brasil, tem outras coisas muito diferentes, mas é uma agenda per capita parecida. É um país que tem exportação de produtos primários como outros importantes, mas ele é um país diferente dos outros países sul-americanos, muito ligado, historicamente, aos Estados Unidos. Não apenas, sou ponto de vista econômico, enquanto a China se transformou o maior parceiro comercial, a maior parte dos países da América do Sul, quando não é a China, Brasil e Argentina, no caso do Mercosul, Uruguai e Paraguai, o caso da Colômbia ainda tem como seu principal destino de exportação os Estados Unidos. É uma destruição de renda muito ruim. Não é tão ruim quanto a brasileira, mas é difícil. Você pega no cálculo feito pela OCDE sobre índice de Gini, que é uma das formas de se medir o grau de concentração, a destruição de renda. A África do Sul é o pior dos casos, o Brasil o segundo pior e a Colômbia fica em terceiro lugar. É muito ruim. É verdade que ela é um pouco melhor na região do que, inclusive, é um pouco, consegue ser pior na região do que o Chile, do que o Peru, do que a Argentina. Então, é uma situação bastante ruim. Não apenas isso, mas uma das características desse país é a baixíssima mobilidade social. O CDE fez um estudo sobre mobilidade social e concluiu que, nas Américas, o país de menor mobilidade social é a Colômbia. Pior do que o Brasil, pior do que o México, pior do que a Argentina, pior do que outros países na região. Elevada informalidade da população, não é na população economicamente ativa, da população que trabalha, de trabalhadores, 60% dos empregados está na informalidade, no caso da Colômbia. Só é melhor do que o Peru, que é 70%. Equivalente do México e é melhor do que a brasileira, que é 40%. Uma característica que é grave é o fato de que a população vulnerável tem muito pouca ajuda do Estado. Só 10% da população vulnerável tem algum tipo de transferência em dinheiro. Para vocês terem uma ideia, mesmo em países de pouca política social precária, como o México, chega a 30% ou no Chile chega a 20%. Ou seja, a Colômbia ajuda pouco a seus pobres. A carga tributária é muito baixa, 20%. Dá para ver pelos dados de que ela é um certo paraíso do grande empresário, o paraíso dos ricos. Na verdade, ela é, historicamente, muito bem avaliada na sua gestão macroeconômica. Tem metas de inflação, a dívida pública é relativamente baixa, em torno de 50% do PIB. Ela tem uma política de inserção internacional, ela tem um tratado de livre comércio com os Estados Unidos. Ela tem um grande número de bases americanas, em torno de nove bases americanas no seu território. O fato é que, além disso, a proteção social depende muito do emprego formal, justamente o que ela tem menos. E, nesse sentido, não é de estranhar que haja o resultado dessa, entre aspas, boa gestão macroeconômica, seja que a população já não aguenta mais a continuidade de políticas neoliberais, que, se por um lado, é boa para o empresariado e que deu até um resultado positivo em termos de crescimento econômico, A Colômbia tem um crescimento econômico razoável na década passada, mas é um custo social altíssimo para o país. Não é o caso aqui de se estender, as questões de guerra civil na Colômbia são antigas. O presidente eleito, ele é originário do M19, de um dos grupos guerrilheiros, no caso, mas que já abandonou guerrilha há muito tempo atrás. Mais recentemente, houve negociações com as Farx, que levaram a um acordo. Mas observe que o país, em 2006, quando houve a desmobilização da milícia de extrema direita, você tinha em torno de 31 mil milicianos, as chamadas unidades de autodefesa, que é um número fantástico. É um país muito violento. Se um país como o nosso é muito violento, poucos países nas Américas são tão violentos quanto a Colômbia. Não apenas nas disputas na Guerra Civil, mas nos ataques contra jornalistas, nas questões do narcotráfico e todos os problemas associados nesse tipo de função. Nesse cenário, a vitória pelo primeiro governo de esquerda do Gustavo Petro e da França e a Marx, é muito importante, um afrodescendente num país como esse, é uma vitória inquestionável. As margens de manobras serão estreitas. Eu analisei com vagar o programa de governo do Gustavo Petro. Não é um programa de governo usado. Ele propõe, claro, algumas melhores importantes, renegociar o Tratado de Livre Comércio feito com os Estados Unidos, alterar as políticas de transferências sociais, aumentar impostos, mas ele já começa com algumas limitações. Por exemplo, ele assume o compromisso que não vai baixar o teto de imposto sobre pessoas físicas. Veja, na Colômbia, a classe média, uma boa parte da classe média, já está fora do pagamento de imposto, porque o pagamento de imposto de renda começa a ter um piso com três vezes acima do salário médio. No Brasil, é um pouco acima de uma vez. No Chile, na Argentina, é em torno do salário médio e na OCDE, em geral, é meio salário médio. Veja, dado a questão de distribuição de renda na Argentina, na Colômbia, três vezes o salário médio significa um grupo muito pequeno de pessoas que, de alguma maneira, acabam pagando alguma coisa de imposto de renda. Então, isso limita um pouco a capacidade de arrecadação tributária do governo. Em geral, o desenho dá uma grande ênfase à questão de meio ambiente, às questões na margem sociais. Então, é uma proposta moderada. Claro que uma proposta moderada em um país tão violento e há tanto tempo dominada por forças tão obscuras, tão pouco preocupadas com a sociedade e com a pobre maioria da população, pode ser considerada muito radical. Mas nós não devemos ver esse governo como fazendo uma mudança dramática. Agora, simbolicamente, a mudança é muito importante e qualquer avanço que houver será um grande ganho. Finalmente, esse governo vai entrar com muitas dificuldades, porque vai entrar sem a maioria no Congresso, com forte oposição, com expectativas populares muito grandes, que ele dificilmente conseguirá atender a todas, tendo a presença forte de militares americanos. Veja, é um dos países de maior gasto militar na América Latina, 3% do PIB, sendo que as forças armadas da Colômbia são voltadas exclusivamente para a defesa interna. Então, embora não haja o histórico de golpes militares, diferente de outros países, é um grupo forte dentro desse espaço. Portanto, ele terá que ser muito hábil para se mover nesse terreno tão minado que é a situação econômica e política na Argentina. Observo que ele é muito hábil, ele mostrou isso como prefeito de Bogotá, ele é um excelente negociador, tem boas relações com a esquerda latino-americana, tem relações próximas com Lula, tem relações próximas com outras partes dos movimentos pós-neoliberais latino-americanos, que saíram no poder um pouco antes ou que estão chegando agora dentro do poder. Então, ele é muito bem-vindo, vai ser positivo para a região, mas não dá para se esperar nenhuma grande mudança. Então, vamos aguardar para ver o que ele efetivamente vai conseguir e se ele conseguirá ter um governo não tão atrapalhado por estabilidade social ou pela incapacidade de atender as demandas ou provocada pelos seus muito oponentes na direita tradicional. Valeu, Pradinho. Obrigado. Agora, virando a bola, virando o jogo para o outro canto, eu vou pedir que o nosso amigo Numa Mazate, Numa Minto, queria que você desse um pontapé inicial agora, pegando pelo lado das eleições francesas. Obrigado, Ricardo. Boa noite a todos. No caso da França, obviamente, a situação é um pouquinho diferente daquela observada com o caso da Colômbia. Mesmo se a gente pode dizer que houve, através da chamada Nupes, dessa coalizão juntando a maior parte das forças de esquerda, tirando alguns dissidentes do Partido Socialista, que preferiram não aderir à coalizão, supostamente porque era radical demais, mas realmente essa coalizão juntou todas as tendências da esquerda existindo na França. Indo do novo, assim, do partido do Melanchon, ou seja, de uma, o que alguns chamariam de extrema esquerda, mesmo assim, eu acho o termo impróprio no caso, passando pelo Partido Comunista, pelo Partido Socialista, pelo Partido Verde. Bom, era, a priori, com uma certa facilidade, pelo menos maior do que se imaginaria, conseguiu-se juntar esse conjunto de partidos que, cujos candidatos, né, durante a eleição presidencial, tinham, no mínimo, mostrado algum tipo de antagonismo, tá? Então, acho que desse ponto de vista já, o fato de conseguir uma coalizão em volta de grandes linhas caracterizando o que seria uma política de esquerda e que nos interessa mais no programa, que seria uma política econômica e social de esquerda, já é um ponto muito positivo. Porque, se a gente for olhar o programa dessa coalizão da Numpes, a gente vê que as políticas econômicas advogadas eram muito diferentes daquele, das tendências, assim, vamos dizer, neoliberais, né, que caracterizaram parte dos partidos de esquerda, dos de centro-esquerda, né, seria melhor dizer, na França, nas últimas décadas. Então, a gente está falando de retomada de um investimento público, da nacionalização, inclusive, de atividades que tinham sido privatizadas, de um aumento significativo das transferências sociais, de uma revalorização também muito significativa do salário mínimo, passando por um aumento de quase 30%, da, assim, manutenção, na verdade, da volta, né, a vantagem, a idade de aposentadoria que tinha há 60 anos, né, que tinha caracterizado boa parte do período, assim, pós-68, né, na França, que tinha depois sido revogado pelo Sarkozy, pelos governos de centro-direita, enfim, um conjunto, portanto, de medidas econômicas e sociais claramente marcadas à esquerda. E, nesse contexto, ter a possibilidade de eleger quase 150 deputados, 149, para ser mais preciso, sendo que, juntando todos esses partidos, né, na última legislatura, você tinha um número muito inferior, marca algum avanço da esquerda, de uma esquerda que assume seu status, sua história, suas características de esquerda, não tem vergonha disso, isso é um elemento muito significativo. Ao mesmo tempo, a gente vê que houve uma consolidação muito grande da extrema-direita, que conseguiu quase 90 deputados, 89, para ser mais preciso, deputados, portanto, do Rassemblement Nacional, que seria, assim, que o partido da Le Pen que nasceu, que foi, que sucedeu à frente nacional, e, ao mesmo tempo, apesar de um resultado muito menos expressivo do que se esperava, do que eles esperavam, o conjunto dos partidos que constitui a base parlamentar do Macron, que ficou naquela legenda ensemble, juntos, apesar de tudo conseguindo 250 deputados. Então, se a situação da esquerda está melhor relativamente ao que ela podia ser na eleição anterior, cinco anos atrás, em absoluto, a representação da esquerda dentro do parlamento francês e da Assembleia Nacional Francesa, para ser mais preciso, não é também tão extraordinário. Melhorou, porém, ainda é bastante minoritário, e a gente vê que, tanto na eleição presidencial, quanto nessa eleição para deputados, se a gente pega os primeiros turnos de ambas as eleições, a gente vê que menos do terço dos votos vai para a esquerda. Isso é algo que não dá para comemorar, exatamente. Porque, apesar do fato que se trata de uma esquerda de verdade, pensar que também algumas décadas atrás, não faz tanto tempo, mesmo se a gente for pegar a eleição do Holande, você conseguia ter uma esquerda, tudo bem, mas, vamos dizer, bem mais moderada, do ponto de vista econômico, nem tão marcada justamente a esquerda, marcada por políticas heterodoxas, que estava no poder. Então, a questão que se coloca no caso franceses, imagino que a gente vai discutir um pouco sobre isso, é o quanto, na verdade, um dia, em um horizonte mais próximo, pode haver uma volta da esquerda ao poder. E, nesse sentido, a situação latino-americana, com essa recente vitória do Petro, da esquerda, pela primeira vez na história, no caso, colombiano, a gente poderá fazer também um paralelo com as vitórias da esquerda no Chile, no Peru, como foi feito na apresentação, com o caso do México também, não esqueçamos que, apesar do López Obrador ter decepcionado em vários aspectos, representava uma ruptura em relação a décadas interrompidas de governos ultraliberais. Então, a gente tem visivelmente, com isso, acho que vai estar discutindo hoje, uma dinâmica de afirmação e de extensão da esquerda com enormes, obviamente, contrastes, com intensidade, vamos dizer, da identificação à esquerda, que podem variar obviamente de um país para outro, características de políticas econômicas que podem variar, mas a gente tem uma dinâmica na América Latina que me parece, por enquanto, em termos de alcance, chegar ao poder, mais satisfatória, mais entusiasmante do que o que a gente observa no caso europeu. Mesmo se, como a gente pode ver no caso francês, a esquerda europeia, ao contrário do que alguns pretendiam, não morreu e, inclusive, está se reorganizando em volta de um núcleo de ideias, de um núcleo de, vamos dizer, de políticas, ou da defesa de políticas que são verdadeiramente ancoradas à esquerda. Valeu, Luma, brigadão, e não só ancoradas na esquerda, Luma, mas que marca fortemente o enfrentamento com o neoliberalismo, isso é o fundamental, uma esquerda que enfrenta o neoliberalismo e não uma terceira via social-democrata como a gente teve. Então, nesse sentido, essa esquerda é bastante diferente daquela que a gente teve nos anos 90, por exemplo. A gente tem, da mesma forma que há uma radicalização, mesmo se o termo acho um pouco, porque ele tem um lado, vamos dizer, negativo, tem um cúnio um pouco negativo, mas há uma radicalização em ambos, em todos o espectro político, tanto da direita quanto da esquerda, com certeza. E aí, fazendo esse gancho para a Colômbia, o que se observou também na eleição colombiana foi um radicalismo. Na verdade, os partidos tradicionais não vão para o segundo turno e o que você tem no segundo turno? Você tem o Gustavo Petro e você tem o Rodolfo Hernandes. O Rodolfo Hernandes é uma solução, um candidato improvável, não é isso? Mas foi o que se deu para arrumar, para enfrentar o Gustavo Petro ao fim e ao cabo. E o que eu acho interessante é que você, lendo os jornais colombianos e você lendo também os jornais ao longo da América Latina, Prado, vem aquela questão, na verdade, o problema da América Latina que hoje se debate entre dois populismos. Um populismo de direita representado pelo Rodolfo Hernandes e um populismo de esquerda representado pelo Gustavo Petro. Quer dizer, o fato da gente ter um elitismo neoliberal, isso aí não tem problema. O elitismo neoliberal que na Colômbia gerou manifestações tremendamente violentas em 2019, em 2021. Em 2021, você teve mais de 80 mortos nessas manifestações na Colômbia. Um pouco, quer dizer, manifestações intensas como você teve no Chile, você teve também na Colômbia. No programa que a gente fez, no programa 37, a gente justamente discutiu esses temas aqui e ali já estava desenhada... Foi há pouco mais de um ano, né? Pouco mais, já estava desenhada. Explodiram em abril, maio de 2021. E justamente em função de uma reforma tributária, fiscal, exatamente. Então, na verdade, ali já se desenhava a candidatura do Gustavo Petro. Então, eu acho, do Gustavo Petro, eu acho que tem uma coisa interessante aqui que é justamente também, no caso latino-americano, Numa, essa radicalização, entre aspas, quer dizer, ou seja, uma explicitação mais clara dos conflitos essenciais que essa sociedade está passando e que ela não mais identifica naqueles partidos tradicionais, naquelas elites políticas tradicionais. A gente viu também, né, Basti? A gente viu também na discussão que a gente teve sobre o Peru, lembra? Essa coisa de você não encaixar mais ali naqueles representantes tradicionais da classe política, encarar ali algum tipo de confiança, de credibilidade, você ir buscar em coisas alternativas. Não acho, brincando um pouco, ou Numa, que até no caso francês, no limite, se você quiser, no limite, você chega um pouco a essa ideia de pouco espaço, quer dizer, os conflitos vão se acirrando, as tensões vão se acirrando e eu acho que a perspectiva colombiana, como achei muito bom, Prado chamou atenção se você considera o programa do Petro, o tipo de questão que ele quer de mudança de modelo de desenvolvimento, de sistema político, de política econômica, de política social, questões relativas à reforma agrária, questões relativas à reforma da previdência, à reforma da saúde, e sem um congresso, como o Prado chamou atenção, sem você ter maioria no congresso, e possivelmente sem nenhum tipo de apoio no judiciário, o Prado, embora o Uribe está se ferrando no judiciário, então tem a questão do sistema financeiro, questão no campo internacional, a proposta de rever o tratado de livre comércio nos Estados Unidos, que também era uma proposta do Hernandes, dos dois candidatos, enfim, você tem ali um caldeirão de questões bastante fortes na questão colombiana. Então, Basta, eu queria que você colocasse a sua colher nessa sopa aqui nesse migalbo. Pois é, acho que tem, existem vários ganchos interessantes, a partir do que vocês falaram, você falou desse elitismo neoliberal, é curioso, que na verdade tudo que seja um pouquinho popular, tudo que, políticas que sejam, que minimamente defendam a população mais pobre, mais necessitada, é taxado como populismo. Essa é uma praxe, de taxar como populismo qualquer conjunto de políticas, propostas que sejam mais populares, na verdade, voltadas para a população de mais baixa renda. E aí, Bicalho, dentro dessa conversa do elitismo, populismo, algumas observações. eu acho que é muito interessante que a esquerda venceu, nesse último bienio, ano passado e agora, no Chile, no Peru e na Colômbia. Colômbia, Chile e Peru eram apresentados como a panaceia na gestão macroeconômica, eram dados como exemplos de quem tinha uma gestão equilibrada, metas de inflação cumprindo a meta, equilíbrio fiscal, e, enfim, a oposição ganhou nesses três países. A oposição ganhou nesses três países, mostrando que, bom, a coisa não é bem assim, não é a panaceia e, no caso, em particular, de Chile e da Colômbia, houve, precederam essas eleições manifestações populares, manifestações de ruas e que foram reprimidas com violência. Entrando na, bom, sobre a Colômbia, pegar o gancho do Luiz Carlos, ainda sobre a Colômbia, que, bom, que estava dizendo, panaceia, esses resultados econômicos. Bom, além, o Luiz Carlos listou, pensou uma série de estatísticas que mostram que a situação colombiana, econômica da Colômbia, principalmente da população mais pobre, é muito ruim. Eu vou acrescentar, além da péssima desigualdade, do alto grau de informalidade, o fato que os indicadores de pobreza também apontam é um quadro bastante negativo. Quer dizer, mais de 40, aproximadamente 40% da população colombiana está abaixo da linha da pobreza. E um outro dado é que, hoje, atualmente, o desemprego entre jovens está na casa de 20%. Então, a baixa geração de oportunidades, isso combina com a questão também da mobilidade social, mas a baixa geração de oportunidades, de emprego para a população mais jovem. Então, são essa análise muito restrita, indicadores só de inflação, esses indicadores macro, na verdade, ocultam uma realidade que é, digamos, mais sombria, bem menos positiva como tem sido apresentada. Na Colômbia, e aí, pegando um aponte do Bicalho, sobre a radicalização, bom, é possível observar, quer dizer, a Colômbia, no segundo turno colombiano, foram colocados frente a frente um candidato de esquerda e um candidato que, segundo muitos, é um candidato de extrema-direita, seria um análogo ao nosso atual presidente aqui no Brasil. Na Argentina, onde não havia uma tradição de extrema-direita, apareceu agora uma figura muito estranha, uma liderança de extrema-direita, e que está com uma intenção de votos não desprezível, se as eleições fossem hoje presidenciais na Argentina. Então, quer dizer, realmente é possível observar essa polarização e, em alguns casos, o enfraquecimento de partidos tradicionais ou de figuras tradicionais que tiveram um peso político grande. no caso da Colômbia, tem uma reportagem interessante que saiu no New York Times sobre a crise do uribismo. O Bicalio mencionou o Uribe, Álvaro Uribe, que foi um presidente colombiano, se não me engano, de 2002 a 2010, é basicamente no mesmo período do Lula e que sai como uma figura muito poderosa, quer dizer, sai como uma figura crucial no jogo político colombiano. e nos primeiros anos após a era Uribe, os candidatos queriam se aproximar do Uribe, queriam colar no Uribe ou no legado uribista. E o movimento agora foi o contrário. O Petro, por razões óbvias, era afastado do Uribe, mas também o Hernandes quis se afastar do Uribe, da imagem do Uribe. Ele teria até feito um documento 20 pontos que me diferenciam de Uribe. Então, esse encolhimento do uribismo é algo que chama atenção. E aí, daí, eu faço um aponte com, agora, atravessando o Atlântico e chegando à Europa, na França, a direita tradicional e a esquerda tradicional, que era o Partido Socialista, encolheram na última década. a ponto do Partido Socialista, ele estava nessa grande coalizão formada de esquerda, mas o cabeça era de outro partido. O cabeça dessa coalizão é Melanchon, Jean-Luc Melanchon, um egresso, inclusive, do Partido Socialista, um dissidente, mas não era o líder do Partido Socialista. Então, um partido bem mais recente, bem menos tradicional, e esse partido é que, digamos, está dando as cartas, do ponto de vista da esquerda francesa. O resultado foi positivo na França, para a esquerda, mas tem que ser olhado com moderação. Eu acho que o principal aspecto, isso eu estive conversando com um colega francês, professor Jonathan Marry, da Universidade de Paris 13, que está no Rio, agora, nesse período, alguns meses atrás, a esquerda estava sendo dada como morta. As perspectivas eleitorais na eleição presidencial do Melanchon era de ele ter o seu pior resultado desde que ele começou a concorrer. E também, as perspectivas não eram animadoras para a eleição no legislativo. E, nesse sentido, houve uma virada. Melanchon quase chegou ao segundo turno, e agora o resultado, agora trabalhando de maneira coligada, se esses partidos estivessem coligados na eleição presidencial, provavelmente o Melanchon teria chegado ao segundo turno no lugar da Le Pen, e agora, então, houve um resultado que é digno de nota. Então, houve, digamos assim, um renascimento de uma esquerda que estava moribunda, mas com essa característica já destacada, que não é o partido que era tradicional de esquerda, o Partido Socialista, e sim esse outro partido da França insubmissa do Melanchon. E bate com um ponto que já foi falado hoje, mas que a gente tem insistido, que foi justamente esse encolimento se deve à neoliberalização desses partidos social-democratas tradicionais na Europa, que passaram a não ter nada para oferecer. Passaram a não ter nada para oferecer. se aproximaram da centro-direita e perderam a identidade. Então, digamos assim, é curioso até, assim como o Numa comentou, me parece muito equivocado chamar o Melanchon e a França assumisse de extrema-esquerda. Isso me parece até um jogo retórico, porque, na verdade, o tipo de plataforma econômica, de agenda econômica, é próximo ao que a social-democracia tradicionalmente apresentava nos anos 70, 80. O Numa comentou, o Jonathan comentou comigo, que o tipo de programa do Melanchon não é muito distante do programa que o Mitterrand apresentou nas eleições no começo dos anos 80, do Partido Socialista. Então, quer dizer, na verdade, esses são os verdadeiros social-democratas, os verdadeiros socialistas no social-democrata. Assim como a França assumissa, o Partido D-Link, a esquerda na Alemanha, que também foi fundado por um dissidente do Partido Social-Democrata, o Oscar Lafontaine, ou o Jeremy Corbyn, que chegou a ser líder do Partido Trabalhista. Lá não houve dissidência, mas a ala do Corbyn, na verdade, ficou completamente marginalizada nos tempos do New Labour, do Tony Blair e do Gordon Brown. Então, tem essa cara e o lado muito negativo é o crescimento da extrema-direita. Eu li uma reportagem interessante, chamou a atenção o seguinte, olha, ainda que o resultado da esquerda tenha sido superior ao da extrema-direita, bastante superior ao da extrema-direita, a extrema-direita está em torno de um partido e de uma líder claramente que é a Marine Le Pen. Enquanto que, na verdade, o resultado da esquerda foi de uma coligação de vários partidos. Então, como liderança individual, com um partido, como partido, o partido mais forte seria, na verdade, de oposição o partido de extrema-direita. Esse é um dado a ser levado em conta. Também, menos animador, é o fato que tem esse crescimento da extrema-direita no legislativo e quem ganhou a cadeira presidencial, o executivo, foi o candidato dito de centro, mas que tem uma agenda claramente neoliberal, que é o Macron. em princípio, ele vai ter problemas agora no legislativo em passar a sua agenda e que ele quer fazer um neoliberalismo na veia, nesse segundo mandato, começar por uma reforma previdenciária. Em princípio, ele vai ter dificuldades, mas se ele se aliar à direita tradicional, le républicaine, depois o Numan fala se eu estou falando na pronúncia adequada, se ele conseguir se aliar no partido. Vou ter que fazer, não posso parar. Ele falou a pronúncia adequada, Numan, responde para ele. A gente quer... Os republicanos. Os republicanos. A gente quer... Não quer passar informação equivocada para o público. Mas, então, fechando, na verdade, essa é a minha primeira participação, os republicanos, eles têm as suas diferenças com o Macron, mas, do ponto de vista da agenda econômica, eles não são muito distantes. Então, esse lado, digamos, neoliberal da agenda econômica é um ponto de interseção entre eles. Então, talvez não seja essa união em torno da agenda econômica para passar essas reformas neoliberais, talvez não seja algo tão difícil de acontecer. e aí, se eles estiverem realmente coligados para essas votações, essas coisas podem passar. E aí, em certo sentido, o que seria o aspecto mais positivo, prático, desse resultado da esquerda seria, na verdade, uma vitória de piva. Porque, se não conseguir bloquear essa agenda, esse neoliberalismo na veia, não vai ter servido de grande coisa. Então, pegando esse seu gancho antes de passar para o Dudu, se você imagina que o Petro vai encontrar uma grande dificuldade em passar a agenda dele junto ao Congresso colombiano e que isso pode fatalmente gerar tensões políticas e enfrentamentos muito pesados, é evidente, Luma, que pelo caso francês é a mesma coisa. Porque você também avançar nessa agenda como o Macron quer quer avançar, também gerará tensões também pesadas dentro da sociedade francesa. Ou seja, você tem duas, não é, vindo por lados diferentes, mas que chegam a situações de conflitos, tensões políticas bastante pesadas à frente. Isso não se vê nenhum quadro de tranquilidade, nem na França, nem na Pouca. um terço, um terço, um terço, um terço. É, tá certo que você pegou até um terço aqui, como o Luma chamou, menos de um terço, 32%, não é exatamente um terço, mas é 32% que possuiu, mas é praticamente um terço. Forçando um pouquinho, dando uma empurradinha. Mas, Dudu, chamando você na conversa, um mundo de conflitos, conflitos acirrados, a chamada radicalização, não que o mundo tivesse, como se a radicalização fosse uma escolha dos agentes políticos, e não do contexto, não da realidade. A realidade está radicalizando. Bicalho, você fala um mundo fracionado. Não, é porque se acusa muitas vezes, a radicalização dos agentes políticos, a radicalização dos partidos, e não se, a questão da radicalização da realidade, uma radicalização de uma realidade econômica. Que ação dos partidos reflete, na verdade, algo que está acontecendo na sociedade. Uma radicalização da realidade econômica, principalmente da realidade econômica, uma radicalização muito pesada para os mais de baixo, para aqueles que estão embaixo. Então, na verdade, está se passando o trator em cima dos de baixo. Então, a reação também pode ser vinda pela extrema-direita ou pela esquerda, é um pouco, é não, é a reação. Desculpa, Dudu, antes de você começar, porque o neoliberalismo entrega para eles. Então, vai buscar ou na esquerda ou na direita, enfim, alguma alternativa. Vamos lá, que eu acho que é importante, antes até de responder diretamente no concreto, eu acho que é importante pensar o que é a ideia de radicalidade nesse momento histórico, o que é, o Boacha já até citou, uma separação entre os partidos sociais democratas e a própria esquerda, sociais democratas europeus, e como eles não representavam mais um programa social democrata, é importante lembrar que na Europa a social democracia, em parte, foi construída a partir de consensos, dado a questão do perigo da União Soviética, então, politicamente, construíram-se consensos para chegar na social democracia, porque tinha uma esquerda ainda no espectro maior da social democracia, porque tinha a questão soviética. política, então, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que é importante, o que a gente está falando aqui da radicalidade, parece até piada se eu volto 30 anos, porque, na verdade, a radicalidade, nesse momento, e mesmo na Colômbia, acho que é importante esse debate, tanto na Colômbia quanto na França, a radicalidade, que é considerada a chamada esquerda radical, na verdade, é um programa social democrata clássico dos anos 50 e, ou, desculpe, 80, 70, mas não é nem clássico, é até menor do que os programas sociais democráticos. Acho que é importante colocar isso para o nosso público, para a gente... Não chega a isso, não chega a ser um programa social democrata tão radical, é melhorar um pouquinho o absurdo, a selvageria, É isso, é uma versão abrandada do que eram esses programas dos anos 70 e 80. Isso hoje é apresentado como extrema esquerda. Então, vamos classificar, então, é uma social democracia tímida, enquanto programa de governo, comparando com a social democracia implementada. Por que eu estou querendo chamar atenção disso? Porque isso é importante para entender, primeiro, a dinâmica eleitoral e, depois, para entender a dinâmica da execução do programa nesse campo. Mas tem que separar essas duas dimensões para a gente pensar o caso colombiano e o caso francês. E por que eu estou chamando a atenção disso, que eu acho fundamental? Porque, inclusive, o que é considerado centro ou centrismo, na verdade, é muito mais próximo de uma chamada direita liberal do que essa ideia de centro como era conhecido no mundo que tinha União Soviética e o capitalismo ocidental. Acho que é bem importante deixar claro para as pessoas, porque isso tem a ver com o quê? Não é só teoria e ideias, isso tem a ver com como a sociedade tem se estruturado a partir dos interesses e da lógica entre capital e trabalho e suas frações de classe. que eu não podia deixar de falar das frações de classe no bloco do poder e também nas camadas sociais-médios. Obrigado, Dú. Valeu, Bártia. Qual o ponto que eu estou querendo chamar atenção aqui? E aí, voltando até um pouco da fala do Prado. Se não... Uma reação necessariamente a qualquer governo de esquerda acontecerá, porque significa, em certa medida, mudar parte do status quo. Não significa mudar todo o status quo. Nesse momento, uma social... Um programa social-democrata, tímido ou meeiro, significa mudar parte do status quo que, nesse momento, é marcado por aumento da desigualdade e, sobretudo, uma concentração de renda enorme no topo. Eu estava olhando, mas nem acreditei ali, olhando pelo Banco Mundial, os 20% mais ricos na França detêm 40% da renda. Na Colômbia, é 55%. Me estranhou... Claro que a distribuição é bem melhor, mas me estranhou os 20% dos mais ricos, no caso, o francês, dado do Banco Mundial, chegar a quase 39%. Ou seja, tem uma escala de concentração de renda no topo e uma precarização contínua, no caso francês, se eu estiver falando besteira, me corrija, das questões do horizonte temporal de vida. Você deixou isso muito claro no programa, que é importante. Uma boa parte do Numa acertou no último programa, na fala dele, no programa 50, inclusive, a questão dos efeitos do que seria no legislativo. A gente pode depois voltar nesse ponto, Numa. Então, isso cria... Porque esse que é meu ponto. não acho que era um resultado em que a extrema direita cresce imprevisível. Eu tenho advogado a hipótese aqui que nós vamos viver nos próximos anos, nas próximas eleições, com a constante movimentação política de uma extrema direita e de programas sociais democratas tímidos. Mas por que isso? Porque a população em sua grande maioria tem sofrido fortemente seus efeitos sobre renda, emprego, acesso e horizonte de futuro, enquanto enxerga o topo cada vez mais rico. Porque antes nem tinha possibilidade de acesso de enxergar. E aí, voltando para a questão colombiana e para a questão latino-americana, que é o seguinte, você tem uma melhora de renda significativa nos anos 2000. inclusive mesmo na Colômbia eu dei uma olhada, um pouco melhorou, menos do que os outros países latino-americanos. A gente já falou sobre isso aqui, isso em parte tem a ver com a melhora dos preços de commodity, com determinados programas sociais. Essa incorporação ao consumo e à renda e ao acesso à informação do celular, tem a ver até inclusive com o barateamento do preço do celular, tem a ver com a feitina, não vou entrar aqui. Isso gera ao mesmo tempo uma melhora de renda e essa população olha, peraí, por que esse rico está ganhando tanto? Por que não pode ser igual? Então, essa lógica e aí acho que como já foi dito, a eleição da Colômbia expressa uma lógica antissistêmica. Antissistêmica em qual o sentido? de uma profunda crítica da população o que as elites chamam de populismo. Esse que é o ponto fundamental. Essa população inológica da democracia, ela também quer ter direitos, ela também quer ter acesso e ela também quer ter benefícios do conjunto de renda e riqueza gerada nessa sociedade. Então, mais do que qualquer outra coisa, essas populações, sobretudo na América Latina, estão reivindicando uma democracia econômica. Esse que é o ponto fundamental. Democracia econômica. E que significa o quê? Mudar a estrutura de renda, mudar a questão fiscal, mudar a questão tributária, mudar a questão de que tipo de gasto o Estado deve realizar, que tipo de política você deve ter na questão energética, quem vai ser beneficiado ou como essa renda é distribuída. Ou seja, tem uma onda na América Latina que está na busca e no andar de baixo buscando democracia econômica. É evidente que as elites, os setores dominantes nesse espaço territorial e dada sua formação histórica, irão resistir constantemente a essa mudança, mesmo que seja uma mudança tímida. Mas o que é tímida? A gente tem que ter aqui outro cuidado. É tímida para nós professores universitários que temos um padrão de renda num país latino-americano ou para uma parte da população que quase não tem acesso ao básico. Acho que essas dimensões são fundamentais para a gente pensar a América Latina e o caso da vitória colombiana, porque o desafio é enorme, mas ao mesmo tempo, e aí claro, como já foi dito, as questões de não ter ganho antes nada na Colômbia, não ter vivido a onda rosa nos anos 2000, provavelmente criar ainda mais dificuldade para o governo atual. Mas ao mesmo tempo, será uma constante tensão, um constante movimento para tentar manter esse tipo de programa como está estruturado. O que não significa dizer que está resolvido essa questão esquerda, nesse sentido que eu estou levantando aqui, programas sociais democratas tímidos versus o avanço da extrema direita. O que para mim está claro, isso em parte na França acontece talvez em uma escala ainda não tão clara, é que não tem mais espaço, talvez o efeito Macron ainda segurou um pouco na última eleição, mas não tem espaço eleitoral no mínimo para que a massa o andar de baixo, os 50% mais pobres não aceitem democraticamente no sentido eleitoral propostas técnicas, e aí o que eu estou chamando de técnicas aqui, propostas não populistas, que na verdade não chega renda, acesso para o conjunto maior da população. Mais do que ter uma questão pronta aqui, na verdade, é muito mais que sinalizar os desafios que estão postos para o governo colombiano, que é uma vitória da esquerda, porque na primeira vez chega, isso gera uma reconfiguração importante na nossa região, mas os desafios serão enormes, e por que enormes? Porque nesse contexto, alguém que tenta minimamente mudar a estrutura atual, terá fortes reações, sobretudo das burguesias nacionais. Eu acho que nesse sentido eu queria provocar até para passar para vocês, eu acho que nesse caso, e talvez nessa volta eleitoral na América Latina, talvez, como foi nos anos 2000, alguns caminhos mais claros para a esquerda mundial, nesse sentido que eu estou apontando aqui, e eu acho que talvez a França e a Europa ainda vai ter alguns perrengues maiores para reconsolidar isso, talvez a tendência acaba avançando até um pouco mais à extrema-direita do que essa esquerda em reconstrução. Isso aqui eu estou provocando para voltar para vocês. Antes de voltar a esse debate, eu queria lembrar um ponto, que é a primeira vez que a esquerda ganha na Colômbia e no Chile foi a primeira vez que uma esquerda genuína ganhou desde a redemocratização. quer dizer, o último político de esquerda a ganhar no Chile tinha sido Allende, que foi deposto pelo golpe do Pinochet em 73. Também tem esse aspecto, só um extra, quer dizer, da vitória da esquerda no Chile, outro país em que a esquerda venceu recentemente. vai, Prato. Vamos lá, eu vou trazer uma discussão interessante, né? E, Dudu, a gente sempre anima aí trazendo... Qual treta hoje, Prato? Vamos lá. Eu vou recorrer a Rosas de Luxemburgo, Dudu. E hoje vai ser... Rosa de Luxemburgo, olha só, hoje o jogo vai ser bom. Mas eu ia dizer... Parque direito, hein, Prato? Parque direito, senão vai ter volta. Eu ia dizer, mas isso só os muito antigos vão saber que essa coisa do Prato com o Dudu é que nem Marlene com a Milinha Borba. É, ela... Uma marxista alemã... Pronto. Peraí, Prado, peraí, Prado, é disso aí. Ô, Bacha, que piada de velhinho de 85 anos na volta. É, Rádio Nacional. Eu falei que era para os mais antigos, mas temos que respeitar também essas pessoas. E foi que atuou originalmente no SPD, no Partido Social Democrata alemão, e depois foi dali, foi, criou a chamada, foi parte do movimento espatarquista, que era o movimento comunista na República de Weimar, acaba sendo assassinada, etc. Mas nada disso, é apenas pegar uma frase dela, que é uma frase muito instigante, que ela vai afirmar nesse contexto de caos do pós-guerra, que ela fala socialismo ou barbárie, recorrendo em tese a uma expressão que teria um texto original do Engels. O que que eu chamo a atenção nisso? Nós estamos vivendo num mundo muito curioso. A questão democrática virou uma questão relevante, porque as democracias modernas entraram numa situação de uma grande estabilidade. E aí nós temos que entender por quê, o que é que está acontecendo. E por isso que eu disse que eu ia provocar um pouquinho, que eu ia pegar o texto, a expressão da Rosa Luxemburgo e trazer Isaia Berne, que é uma grande figura do liberalismo do pós-guerra, que fala sobre dois tipos de liberdade. O que ele chama liberdade positiva e uma liberdade negativa. A liberdade positiva é de fazer o que eu quero e a liberdade negativa é de participar do sistema legal e de deixar de fazer aquilo que a lei que eu participei como cidadão veda. O neoliberalismo, que eu sempre chamo a atenção porque o neoliberalismo é um movimento que reúne muitos grupos diferentes, ele tem uma visão de democracia muito particular porque ele aceita a democracia, a sua dimensão positiva, aquilo, eu quero fazer aquilo que me apraz, mas rejeita uma dimensão fundamental da democracia que é a ideia de que na sociedade democrática as leis podem restringir a liberdade individual naquilo que interessa ao coletivo, essa outra dimensão chamada por Isaia Berne, que é a questão do populismo que foi bem colocada aqui, se não me engano foi o Baixa, mas o Bicari também colocou, ou seja, a social democracia, desculpe, o neoliberalismo diz que quando você faz uma lei que restringe a liberdade do capitalista, a liberdade do empresário de exercer na sua totalidade a exploração, ou de alguma maneira de considerar outros fatores que não a chamada eficiência microeconômica de curto prazo, isso seria contra a liberdade. Então ele chama qualquer política social-democrata como ou populista ou atentando a liberdade. Portanto, ele rejeita um tipo de liberdade. Por outro lado, a extrema-direita rejeita os dois. Ela não dá o direito dos indivíduos de serem, de fazerem a sua escolha, inclusive em termos de escolhas individuais, de orientação sexual, de questões de escolha de natureza individual. ela joga de maneira muito radical. Ou seja, ou você encontra alguma forma de conviver com a integração da massa da população, algum tipo de socialismo, eu não estou falando necessariamente uma forma mais radicalizada de governo de natureza marxista, você sabe as minhas ideias a respeito disso. Mas é o Prado, definha aí o que você está chamando... Eu estou me aproximando muito da social democracia dentro desse conceito. O que eu estou chamando a atenção aqui é o seguinte, se você não recupera um pouco a agenda dos anos 50 e 60 de incorporar a massa da população sobre isso, nós vamos ter instabilidade constante. então nós temos agora governos à esquerda no Chile, nós temos no Peru, nós temos agora com a eleição na Colômbia, nós temos na Argentina e possivelmente, eu espero, nós teremos um governo também no Brasil no final do ano. E na Bolívia também, os caras. E na Bolívia. Então, em todos esses locais nós encontramos a mesma dificuldade. Se esses governos não conseguirem entregar, entregar implica de alguma maneira restringir algumas das mudanças que o neoliberalismo fez, nós vamos voltar a ter profunda instabilidade política nessas regiões. Isso vale para a Europa e vale para os Estados Unidos. A instabilidade americana está muito ligada a isso. Então, nós estamos numa situação, nessa situação atual, que ou nós caminhamos para incorporar mais as massas dentro de algum sistema de governo mais embragente ou nós vamos viver um caminho crescente em direção à barbárie. Isso eu acho que esses elementos que nós estamos trazendo hoje e a situação atual, eu não quero abrir demais essas discussões, embora esteja abrindo. O que indico é isso. Por isso eu acho que eu estou satisfeito com o avanço, embora modesto, da esquerda, mas eu estou muito preocupado com a capacidade desses governos de fazer mudanças efetivas. E, aparentemente, da Europa, que foi muito importante no pós-guerra, agora parece que não está vindo nada, não é, Luma? Eu não sei como é que você vê, mas a gente esperava um avanço maior na esquerda europeia, na França, na Inglaterra ou mesmo na Alemanha. Nada disso está acontecendo. Mas antes de passar para o Numa Prado, eu só vou fazer um comentário muito breve, tá? A Rosa se balançou num caixão, porque você pegou a Rosa e lançou por ela, não no revolucionário, mas no social-democrato. Eu concordo com tudo que você falou da necessidade das questões, mas a sua junção foi meio barra pesada, mas segue. Isso diz que o Pradinho cita o Bernstein na ilha do Dupira. Por isso eu disse que eu ia usar a palavra da Rosa, com a expressão da Rosa de uma maneira um pouco heterodoxa. Terodoxa não, Prado, você é marretada, mas segue. Vocês dois se comportem, Numa? Antes que essa treta aqui se desenvolva, só que você sabe como é que acontece. Numa, teve uma coisa que você falou, só que eu achei interessante quando você foi falar sobre a questão da esquerda francesa, me lembrei, parafraseando lá o Oscar Wilde, uma esquerda que ousa dizer o seu nome, quando a esquerda dos anos 90 é uma esquerda que não ousava dizer o seu nome. Pelo menos ganhamos, mas pelo menos com sinceridade, pelo menos fomos sinceros, pelo menos, de alguma maneira. Numa? Pois é, bom, gostei da referência, Ricardo, porque, na verdade, o que a gente observa é que, de facto, esses grandes movimentos políticos que a gente observa, na verdade, desde o final da década de 70, no caso da França, particularmente, depois de 83, depois do fim, da primeira fase da presidência do Mitterrand, e... Poderíamos dizer a capitulação do Mitterrand. Podemos usar esse termo, Eduardo, com certeza. E que, na verdade, a gente teve essa conversão da esquerda de governo, aquela que se auto-intitula esquerda de governo, ao chamado pragmatismo. Traduzindo isso, significa que, de facto, nas políticas econômicas, e talvez, numa medida um pouco menor nas políticas sociais, houve essa convergência da esquerda, da centro-esquerda, na direção, na verdade, da direita. Foi o que aconteceu. Tem que tomar, também, tomar certo cuidado. Eu não digo que era exatamente a mesma coisa, mas, houve, pelo menos, essa aproximação que, na verdade, engendrou, que deu lugar à terceira via que é encarnada pelo Macron. Essa ideia do Macron, o Macron tem um lema, um dos, um homem cheio de lema, mas, um dos mais famosos e, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, em francês. Ou seja, eu sou, ao mesmo tempo, de esquerda e de direita, ao mesmo tempo, eu sou a favor dos ricos e dos pobres, ao mesmo tempo, enfim, e, ao mesmo tempo, eu gosto das, das empresas, mas, também, dos trabalhadores, enfim. Bom, ora, essa confusão, essa confusão que, na verdade, se instalou lá, no espaço político e, até um certo ponto, também, no espaço intelectual, ela foi se desconectando completamente da realidade social, da realidade de vida dos trabalhadores e, essa revolta que a gente observa no espaço político, na verdade, ela vem de uma revolta que acontece lá embaixo. Nós, acadêmicos, intelectuais, etc., temos, às vezes, um viés de análise que é muito marcado pelo que acontece justamente no espaço das ideias, no espaço político e perdemos, de uma certa forma, um contato com a realidade material. A esquerda, quando você diz que, depois, hoje em dia, é muito complicado, você tem, assim, enormes debates, muito complexos, usando caracterizações, tipificações, categorias de conceitos ultra complexos, mas eu gostaria de dizer que, pelo menos, a minha concepção de esquerda, e, nesse sentido, eu acho que é uma concepção muito mais próxima do Marx, por exemplo, ou das origens da esquerda, é uma concepção materialista. E o materialismo não é um conceito, eu sei que pode ser objeto de muitos debates, mas o materialismo, em última instância, são as condições de vida da população e são as condições do conflito de classe. e esses elementos foram, pouco a pouco, varidos, de uma certa forma, dos debates centrais da esquerda, da esquerda, no sentido, da esquerda de governo, da esquerda política, da esquerda intelectual, muito se perdeu nisso. E só ver o quanto movimentos de origem completamente não centralizadas, de origem, que vem de baixo, como, por exemplo, o movimento dos jalecos amarelos, introduziram muita dor de cabeça, muitas interrogações, inclusive muita rejeição por parte de uma, assim, de um grupo não negligenciável dentro da esquerda. interessante, por exemplo, ver que o Melanchon, com eventuais, assim, questões que a gente possa ter em relação à personalidade, não vou entrar em nenhum espaço para entrar nisso, o Melanchon considera e defendeu nas eleições que o movimento dos jalecos amarelos é uma manifestação popular, é uma manifestação justamente da, de uma rejeição de um, de, pelo menos, assim, de uma contestação de políticas econômicas, de políticas sociais que deixam à margem uma parcela cada vez maior da população. Então, a gente pode ter muitos debates sobre o futuro da esquerda, mas a questão que se coloca é a questão da base material. E, nesse sentido, eu acho que dá para fazer um paralelo entre a situação europeia, no caso, mais específica, a França, e a situação da América Latina, no caso, mais específico de hoje, da Colômbia. Em ambos os casos, e como bem lembrou o Eduardo quando ele falou do fato que os três países mais elogiados em termos de políticas macroeconômicas por parte da ortodoxia, por parte da mídia neoliberal, são países onde, de uma certa forma, tem uma revolta popular, que vai achar, que vai se dar de várias formas, mas que vem lá de baixo, você tem o mesmo fenômeno no caso da Europa. tinha um pequeno, já que a gente está hoje nessas referências, e muito bonita, estou sendo irônico, obviamente, essa esquerda que se reinventa, que trabalha conceitos, que se torna responsável, pragmática, isso aqui tem um pequeno problema, no caso europeu, e a gente vai ter isso também por parte dos governos de centro-direita, dos governos neoliberais na América Latina, particularmente nos países citados, e que faltou combinar com o povo, faltou, assim, e isso, quando você tem populações na América Latina, que estão onde, assim, a parcela dos pobres, qualquer seja o indicador que você for usar, porque isso é também um vasto tema de debate, quando você tem esses índices de pobreza que aumentam, quando você tem a desigualdade na distribuição de renda que aumenta, e mais do que isso a questão de um nível decente de vida da população, de uma parte grande da população, de acesso a serviços públicos, de acesso a um padrão de consumo minimamente em sintonia com as evoluções tecnológicas, quando se assiram, portanto, essas contradições, o povo desperta, a ira do povo desperta, ela pode ser canalizada em várias direções, no caso latino-americano e positiva, porque são partidos de esquerda que têm se beneficiado e que vão continuar se beneficiando disso. Aí, depois, o grau de esquerda que é, o quanto é, bom, isso aí são outros debates, isso a gente já foi evocado um pouco, hoje, voltaremos, certamente, a falar sobre isso em programas ulteriores, tudo bem. No caso da Europa, mas pelo menos é voltado e canalizado pela esquerda, é apropriado pela esquerda nesse momento esse descontentamento. No caso europeu, infelizmente, não é a esquerda que tem tido o monopólio da absorção desse descontentamento. Nitidamente, uma, pelo menos, isso varia em função dos países, mas em muitos países, uma direita extrema que vai reabilitar alguns temas sociais, mesmo se, em última instância, acaba sendo um verniz, porque o ponto essencial no fundo desses partidos é o carro-chefe, é a xenofobia, é o racismo, é a nostalgia em relação a tempos que não são uma criação a posteriori, mas tudo bem, mas mesmo assim tem alguma preocupação mostrada, ostentada, em relação ao povo, que foi o caso do Rassemblement Nacional, do Partido Europeu, no caso da França. Tem alguma preocupação em relação à preservação de serviços públicos, de algumas conquistas sociais, então, no fundo, lá no caso europeu, na verdade, essa ira, esse desperto popular, ele vai, na verdade, nas duas direções. e por enquanto, esse centro esquerda-direita, que hoje em dia se confunde, que no caso francês, pelo menos, não dá mais para distinguir, esse agoso, entre aspas, que está neoliberal, ela vê sua margem de manobra sendo reduzida. Vimos isso através tanto da eleição presidencial, quanto mais recentemente agora, com a eleição parlamentar. Então, há esse ponto em comum do desperto do povo, infelizmente do lado europeu, isso vai se distribuir de ambos os lados, do lado da extrema-direita e do lado da esquerda. No caso latino-americano, temos um pouco mais de sorte. Uma, só uma breve, só uma brevíssima, um adendo uma história que eu já contei em outras oportunidades, uma entrevista que eu vi com uma senhora que foi considerada a primeira colete amarela na França, que teria tido ali um papel chave no começo do movimento. E aí, entrevistaram ela e perguntaram, mas por que isso? E ela vai falar exatamente sobre as tradições materiais, dizendo, as condições de vida só pioram nos últimos 30 anos. Minha pensão agora, eu mal consigo pagar as coisas básicas, etc. É claro que um trabalhador europeu, um aposentado, um pensionista europeu, ele está numa situação muito melhor do que alguém desse grupo no terceiro mundo. É claro, mas o que a pessoa está avaliando, o que os grupos estão avaliando é a sua condição. O que percebem é uma deterioração contínua nas últimas décadas. E chega um momento que se revoltam, quer dizer, passam a reivindicar de maneira mais contundente. Agora, infelizmente, quem tem conseguido instrumentalizar essa insatisfação e esses temores tem sido mais a extrema-direita. com aquele discurso de a sua condição está piorando, é porque tem esses estrangeiros aqui, você está desempregado, é que tem esses estrangeiros aqui tomando emprego. Ah, baixaram a tua aposentadoria, está caindo, é porque tem esses estrangeiros agora, tem que ter gasto público para sustentar eles e aí tem que cortar do seu lado. Infelizmente, esse tipo de discurso tem colado em muitos casos. só um adendo à intervenção. Eu vou cortar os adendos de vocês, eu vou cortar os adendos de vocês e for encaminhar aqui que a gente já tem uma hora e 15, uma hora e 20 de programa, eu vou encaminhar, aí você aproveita e faz o seu adendo. Sabe por que, Luma, eu vou pegar um gancho seu que eu achei interessante para dar uma fechada no programa, você tem uma radicalização econômica, sem dúvida, porque a proposta do Macron é de radicalizar, a proposta concreta do Macron é de radicalização. A essa radicalização econômica, objetiva, concreta, que afeta duramente a vida das pessoas, você tem uma, é evidente que você tem uma reação a essa radicalização, você tem uma radicalização política que se desdobra numa radicalização eleitoral, ou vice-versa, se você quiser, uma radicalização eleitoral que se desdobra em termos de radicalização política. e aí que eu queria colocar minha questão agora no fechamento é o seguinte, essa radicalização indo na sua direção, tanto do que você falou, do que do Bacho e um pouco do que o Prado e o Costa Pinto colocaram, quer dizer, essa radicalização política coloca um desafio para a esquerda. Como é que ela vai responder a essa radicalização política? Uma radicalização política que você pode ter, por exemplo, no caminho do Melexon, uma esquerda que não ousa, ou que ousa dizer seu nome, que não tem medo de ser esquerda e não tem medo de enfrentar o neoliberalismo de frente. Ou seja, a radicalização econômica neoliberal, eu enfrento essa radicalização. Ou seja, a questão do Belechon, não há a menor possibilidade de ter nenhum papo com o Macron, zero. Nós somos de mundos, como ele diz, de mundos completamente diferentes. Mas no caso, por exemplo, da Colômbia, você tem uma radicalização, eu ia colocar outra coisa que é o seguinte, agora, a radicalização, também tem uma radicalização de direita, que pode ser uma radicalização de extrema direita mais estruturada, como você vê no caso da Marine Le Pen, histórica, tradicional, etc. Ou uma radicalização de extrema direita, que é Bolsonaro, Hernandes, essas figuras, como o Bastion lembrou, da Argentina, uma radicalização de extrema direita do que ainda não encontrou o seu eixo. Ao passo que eu acho que a radicalização da Marine Le Pen é mais centrada, a direita europeia é mais arrumada dentro do jogo. Então, você tem o desafio da radicalização econômica dos neoliberais, ligando um foda-se generalizado, na verdade é isso. Por outro lado, você tem uma radicalização da extrema direita, e como é que fica a radicalização? Como é que a esquerda se coloca dentro dessa radicalização? É essa que é a questão que eu gostaria de colocar para vocês, quais são os desafios do avanço da esquerda, justamente dentro desse contexto de radicalização que você observa. Começar com você, Dudu, que estava mais quietinho aí. Hoje o Bicalho voltou aos anos, os tempos de pergunta difícil. Eu vou começar, eu vou tentar ser breve, eu acho que com três palavras que eu tenho usado muito para pensar Brasil, mas para pensar esquerda. Como é que a esquerda faz? Com a ousadia, coragem e política. E eu vou explicar com a ideia da ousadia, coragem e política. Não dá para ter uma lógica de que dá, vamos dizer assim, já que tem dificuldade, eu não vou fazer. Já que eu vou ter dificuldade, eu não me movimento. Isso é muito comum. Ou seja, o que significa dizer que eu não vou ter ousadia e coragem para propor coisas novas. Então, imagine o desafio que é, no caso colombiano, fazer reforma tributária. Porque, por exemplo, se você pensar na trajetória brasileira, você já tinha uma estrutura tributária com mais impostos e que você que deu uma calibrada. Lá não. Você tem que construir uma estrutura tributária que vai taxar os mais ricos para ter, inclusive, capacidade. Ou seja, uma reação enorme no país marcado historicamente pela direita e agora pela extrema direita e pela violência que um dia tinha apresentado em outro programa. Então, vai ter que ter muita ousadia e coragem. E política. E por que eu estou colocando a política aqui no meio? Que eu acho fundamental. Mas em que sentido eu estou falando aqui a política? Não no sentido abstrato. Porque acho que, a depender da correlação de forças no Congresso, você pode abrir possibilidades para que o Executivo consiga, a partir de uma negociação política, ganhar espaço. Porque não acho e não enxergo que é uma ligação direta entre Congresso, representação legislativa e bloco no poder. a determinadas condições históricas que permitem um certo distanciamento e que pode abrir margem para negociações e para propor projetos. Alguém vai dizer, Eduardo, você está dizendo que vai propor projeto revolucionário? Não, pessoal. Eu já falei aqui, no mundo atual, vamos lá, uma social-democracia avançada virou bolchevique para um bloco de poder nos capitalismos nacionais. O que não significa dizer que, no meu caso, eu tenho o horizonte mais longo da Revolução, lá como a Rosa pensava. Não é isso que o Prado inventou para ela, não. Mas, dado isso, quais são as correlações de força hoje para uma mudança histórica desse tipo? Então, acho que esse é o contexto que é necessário. Ousadia, coragem e política. Deixei você falar depois para dar a reprise e falei pouco, pessoal. Mas é isso. Valeu. Valeu, Dudu. Obrigado pela sua participação aqui no Conversas. E agora, Pradinho, hoje você teve a palavra final em relação ao... Eu não... De maneira nenhuma, meu amigo, concordo com a maior parte das coisas dele. Onde é que eu discordo? nos objetivos finais. Vamos por partes. O que significa ser radical? O que é a radicalidade? É ir na raiz dos problemas. Se confunde extremismos com radicalismo. Quando você discute que a esquerda tem que enfrentar a raiz dos problemas, significa que ela tem que, de alguma maneira, não ser como o Numa, com muita precisão falou, aceitar o pragmatismo como desculpa pela sua incapacidade de propor mudanças. Por outro lado, eu concordo com o Dudu que não existe vida fora da política. Quer dizer, eu defendo, eu entendo e eu defendo a democracia parlamentar. Isso implica... Porque se é ruim com ela, é muito pior sem ela. Então, de alguma maneira, para isso, não adianta ter ideias brilhantes se essas não passam por algum tipo de negociação no mundo real. Porque, tal como o Numa, eu sou um materialista. Eu acredito na melhoria das condições materiais da população e também no análise das condições objetivas. Qual é o problema na América Latina? Isso eu concordo integralmente com o Dudu. Que mudanças que, para mim ou para ele, são tímidas, são entendidas na barbárie da região como extremistas. Então, por exemplo, aumentar o tributo sobre os mais ricos, mudar a estrutura tributária, aumentar as transferências, criar bases para aumentar o emprego formal. Nada disso, nós estamos mudando nenhuma estrutura de ganhos do capital. mas nós estamos, de alguma maneira, vamos dizer, fazendo com que esse sistema não se desestabilize pela não concessão de um mínimo de qualidade de vida à massa da população. Então, o que se deseja hoje é avançar um pouco com referência a isso. E a linha de que o Eduardo falou, eu concordo integralmente. Você precisa de ousadia, você precisa realmente de coragem e você precisa de explorar os limites da política. Concordamos integralmente. no caso da Colômbia, tem um fator adicional, a violência no campo não acabou, ainda existe parte da guerrilha, uma parte das FARC, não depois armas, eles têm ainda uma parte da extrema direita, no caso aí, de milícias ativas dentro disso, eles têm um problema objetivo. E esse governo, o governo vai ter que lidar também com essa situação de concluir a negociação de paz na região que está longe de ser trivial. E tudo isso negociando continuamente com a presença de forças estrangeiras, no caso americanas dentro do país, de uma imprensa que é igual à nossa com todos os problemas que ela tem e de um mundo que é um mundo muito estável hoje. Então, a esquerda está retornando na América do Sul, mas a esquerda vai ter que lidar com condições extremamente difíceis. Eu suspeito mais difíceis do que foi no início do século XXI. E essa é a nossa realidade. Você está sem som, Bicali. Obrigado, Pradinho, obrigado pela sua participação nessa conversa, conversa 52. Bastanzinho, suas palavras finais sobre os desafios da esquerda. Eu vou fazer que nem o Dudu e vou fazer três palavras para responder. Eu não sei. agradeço a sua participação, Ráscoa. Gostei muito. Mas breves considerações. criei o Luba agora, vou fazer breves considerações. Vou fazer breves. Breves de 20 minutos. Confesso que eu estou até com receio do Luba fechando. mas brincadeiras à parte, é o jogo encrespado. O jogo encrespado indiscutivelmente, porque há toda a questão dessa construção do espaço político, de coalizões que viabilizem reformas progressistas, ou alteração de políticas, de rumos, mudanças mais significativas no status quo. E acho que em certa medida, é claro que isso vai variar de país para o país, mas há duas leituras possíveis para a ascensão da extrema-direita. Tem um lado das... Quer dizer, tem duas dimensões, não são duas leituras, tem duas dimensões nesse fenômeno. Tem um lado da população, do pessoal de mais baixa renda, quer dizer, buscando alguma solução, algum caminho diferente, dado que os caminhos convencionais não têm respondido aos seus anseios, mas há também a parte da elite que não está afim de negociar. Entendeu? É um lado da... ...pessoal de mais alta renda, que não está disposto a fazer concessões. e isso sinaliza, na verdade, um jogo muito difícil de ser jogado. A questão da... A gente tocou muito, acho que, na dimensão política desses processos, mas, quer dizer, saídas, tem toda uma discussão de pensar as alternativas econômicas, e tem o lado da formulação e daquilo que você consegue executar. Por exemplo, a discussão do campo, onde falam que a Colômbia pode entrar, esse governo pode entrar em atrito com os Estados Unidos por causa da política de combate à droga. Se não me engano, eu li isso de um assessor do Petro que disse o seguinte, olha, o problema fundamental da droga não é combater os grupos, é quais as alternativas econômicas que você vai oferecer nessas regiões que vivem da droga. O que você vai oferecer para as pessoas? Quais são as alternativas econômicas que serão apresentadas? E aí, no caso, existe um aspecto que tem que ser levado em conta, agora pensando no lado da Europa, da França, que foi uma perda de graus de liberdade para fazer políticas diferentes do ponto de vista da macroeconomia em função da moeda única. Porque ao entrar no euro da moeda única, perdeu-se a liberdade de fazer política monetária, perdeu-se a liberdade de fazer política cambial e também são impostas regras fiscais muito restritivas. Então, você está amarrado por um caminho onde você poderia com políticas de estímulo de demanda agregada, você está muito amarrado, você está muito amarrado. Então, tem uma outra dimensão política interna do bloco de como é que você consegue fazer avançar, flexibilizar essas regras que são limitantes, sem levar a uma ruptura, uma implosão do bloco. E já que a gente falou em bloco, e acho que o Bicalho, aí com isso eu encerro, o Bicalho chamou atenção para isso, tem um elemento que a gente que a gente não tem condições de avaliar com mais clareza, na dimensão geopolítica, das disputas internacionais que estão começando a se configurar, uma possível nova guerra fria, e também os espaços de política e de ação dos países nessa nova configuração internacional, em particular para os países da América Latina, que se a primeira guerra, a outra guerra fria por um lado abriu espaço para o desenvolvimentismo, mas também fez surgirem ditaduras por todo o continente. Valeu, Bastosinho, obrigado pela sua participação. Numa, as últimas palavras são suas hoje. e que sejam verdadeiramente breves. Obrigado, Bicalho. Se fosse breve, não seria o Numa, né, poxa? Não ignorar essa última instalação do professor. Hoje ele vai fazer, hoje eu vou falar muito, aí de repente ele muda o roteiro. Bom, o baixo é para quem fica com sono depois da meia-noite, hoje está animado, né, meu Deus, o problema eu tive que tomar um café, né, e agora eu não vou conseguir dormir, mas tudo bem. Bom, até as quatro da manhã hoje, vai lá. Agora eu estou pilhado, tomei café que eu não faço a noite. E o homem dos extremos. É o homem dos extremos. Vai lá, Numa. Bom, para um tempo de extremos, né? Bom, então, não é uma tarefa fácil, na verdade, porque eu acho que hoje a gente tentou vincular, tentou ver justamente como esses dois eventos que aconteceram no final de semana passado, no domingo passado, na verdade, se vinculam. Eu acho que, além dessa questão de uma revolta, na verdade, no povo, vindo justamente da piora dessas questões materiais, é óbvio que há circunstâncias estruturais das economias envolvidas, Colômbia do um lado, França do outro, a inserção geopolítica desses países, as margens de nambanobras que existiriam em termos de desculpa, não de política econômica, mais assim, de estratégia de inserção econômica internacional, são variadas. Mas aí, tentando juntar um pouco tudo que a gente observou hoje, isso não quer dizer que haja, na verdade, limites absolutos, porque assim, tanto, obviamente, do lado da direita, mas também do lado da esquerda e de uma certa esquerda, inclusive uma certa esquerda acadêmica, há um mau hábito que é de ficar elencando tudo que não dá para fazer. Isso não dá, isso não pode, ah, mas temos espaço para isso, temos espaço para aquilo, né? Bom, o espaço fiscal, por exemplo, uma das expressões mais problemáticas na boca de qualquer representante suposto da esquerda, tudo isso, toda essa história de espaço, ah, espaço, eu acho que essa esquela envergonhada, que ela seja, aliás, política, que seja acadêmica, que transita entre os dois, deveria, justamente, ser, se não, assim, esmagada, pelo menos, cada vez mais escanteada. No caso da França, a proposta que carregou o Melanchon, através dessa coisa, da coisa da esquerda, justamente, claramente, a ideia que não dá mais para ficar nessa, como poderia dizer, nesse meio, nesse meio termo, nesse medo de atrapalhar, no fundo, nesse medo de atrapalhar os capitalistas, desse medo de atrapalhar o outro lado, porque a defesa das nossas ideias poderia levar a consequências dramáticas, temos que ser sérios, de atrapalhar, não entrando, não vamos dar uma publicidade grande demais ao que a gente observa em muitos veículos de informação, em muitos trabalhos acadêmicos também, infelizmente, e tem que assumir, a esquerda tem que assumir o que ela é, a claramente, por parte de uma parcela cada vez maior da população, até por conta da degradação dessas condições materiais, das quais falamos, há uma vontade que uma esquerda de verdade, uma esquerda que saia justamente dessas compromissões, e desses compromissos, se afirma. no caso da, isso, eu acho que no caso europeu é absolutamente fundamental, o caso latino-americano também, aí tudo bem, assim, o grau de radicalidade, isso pode ser o objeto de muitas discussões, tá, mas, como foi colocado pelos camaradas hoje, hoje em dia, se você pretende adotar uma política de distribuição de renda, se você pretende usar empresas públicas para fazer políticas industriais, se você pretende reinstaurar ou instaurar sistemas de transferência de renda, de transferências sociais para as populações, se você pretende melhorar as leis trabalhistas, se você pretende simplesmente melhorar a condição estrutural e presente da maior parte da população, em particular das camadas mais populares, isso vai receber, vai ser rotulado como algo muito radical, aí, já foi falado, programas que eram de social democracia em tempos não muito longínquos, viram quase extrema esquerda, e essa insistência da mídia na França rotular a coalizão de esquerda como sendo de extrema esquerda, mostra isso, e essas tentativas também em todos os países latino-americanos de dizer que qualquer partido que propunha algum tipo, algum conjunto de políticas voltadas para a população, para melhorar a condição da população, é perigosamente radical, perigosamente de esquerda, tudo isso participa desse movimento. Então, eu acho que temos razões de esperar, esse domingo trouxe mais razões de esperar, e que portanto a gente tem que olhar e tem que aceitar que a esquerda se assuma enquanto esquerda, enquanto conjunto de ideias, conjunto de práticas, conjunto de políticas que tem o objetivo de melhorar a vida da população de forma geral e particularmente dos mais pobres. Isso é o elemento absolutamente fundamental. E transigir, pensar no compromisso, aceitar sistematicamente de compromisso, é um caminho perigoso. Isso não quer dizer que também para não ter nenhuma expertise política, você vai ter em muitos países, até por conta da organização da arquitetura do sistema político, você vai ter que fazer alianças com o partido nem um pouco marcado da esquerda, o Brasil oferece um bom exemplo disso, então não é para deixar de lado essa inteligência política, porém, não é tampouco para ficar tão esperto politicamente que você perca completamente a característica e identidade da esquerda, não é o que é a população, isso que seja no caso latino-americano ou no caso europeu. obrigado Luma, obrigado pela sua participação e antes de encerrar esse programa eu gostaria de chamar atenção para um fenômeno que está acontecendo na Colômbia que eu acho que é muito indicativo sobre os grandes desafios colombianos e também da América Latina. a sociedade colombiana tomou conhecimento através dos testemunhos dos próprios militares do que eles chamam de um fenômeno que na verdade eu não tenho outra palavra que não seja inominável que é o fenômeno que eles chamam de falsos positivos o que são os falsos positivos os falsos positivos são camponeses que são assassinados pelas forças armadas colombianas que são transferidos depois os corpos para outros lugares são manipulados e apresentados ou vestidos com uniformes colocados armas nas mãos e apresentados como guerrilheiros e são apresentados como a prova do sucesso do enfrentamento da guerrilha então essa questão que a sociedade colombiana está tomando conhecimento agora já sabia na verdade mas o que acontece agora são depoimentos dos próprios militares tendo que um depoimento que eu vi que o cara falou simplesmente assim o militar falou o seguinte fulano esse camponês ele era um homem de bem ele não era um guerreiro ele não era nada ele só teve o azar de ter descido para a aldeia para arrancar um dente esse foi o único erro que ele cometeu na vida então esse tipo de fenômeno que é inominável que é um que a gente um fenômeno de violência extrema no caso da Colômbia mas eu quero chamar a atenção que faz parte da violência de um de um recurso que passou a ser concreto dentro das disputas políticas na América Latina porque a violência que você encontrou na repressão das manifestações no Chile na própria Colômbia no Equador que você está tendo agora que é esse recurso da violência a uma violência econômica a uma violência econômica se soma uma violência física uma violência que marca então a Colômbia é daí para a gente ter uma ideia do gigantesco desafio que tem o Gustavo Petro pela frente e também do gigantesco desafio que tem a esquerda na América Latina de enfrentar essa violência de como se enfrentar essa face da radicalização que é uma face da radicalização que se debruça desemboca na violência então eu só coloquei essa questão para terminar porque eu acho que é uma questão importante dentro desse quadro sim você me permite só mais uma questão sobre essa questão de violência e na Colômbia você tem ainda uma grande é o maior produtor mundial de cocaína mas a grande questão é que por trás disso você tem uma imersa área plantada de cocaína do qual depende de sobrevida um número grande de camponeses então essa é a tragédia produz uma droga que é vendida para o exterior que movimenta um grande número de pessoas e que ao final se mistura com a violência na guerrilha com a repressão à droga a repressão aos guerrilheiros numa sociedade miserável então a questão da violência eu achei excelente você colocar é um dos grandes desafios da Colômbia e é um dos grandes desafios de todos os países da América do Sul para a gente ter uma ideia de como é grave essa situação essas denúncias elas foram rebater no Juan Manuel Santos o Santos é o cara que fez o acordo com a guerrilha que ganhou o prêmio Nobel na paz e ele era o ministro da defesa quando esses assassinatos estavam acontecendo ele foi colivente com isso já pediu desculpa tudo mais mas para você ter uma ideia de como as coisas vão evoluindo dentro de uma América Latina sempre muito sofrida e sempre uma realidade muito dura também explica um pouco das dificuldades que se tem o avanço da esquerda na América Latina que é simplesmente a violência como esses avanços são reprimidos violentamente essa é a história também da América Latina então Numan os avanços aqui são maiores do que na França são na Europa mas o retrocesso a volta também é muito violenta e muito forte bom senhores eu gostaria de agradecer muito a participação do Prado do Costa Pinto do Numa do Eduardo Baixa achei que foi muito boa essa discussão eu espero que tenha que ajude ao pessoal que nos acompanha nesses debates nossos amigos as nossas amigas que ajude a esses nossos seguidores que acompanham nossos debates a entender um pouco o que está acontecendo nesse mundo tão conturbado e tão difícil então um beijão enorme a vocês todos e a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ no próximo Conversa sobre o Mundo Contemporâneo vida que segue e vamos em frente